bombou na net, se bombou na net a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil vamos para os vídeos de hoje como você está vendo aí né, pela cara do elemento é sobre esse daí né, o embrochável, vou passar aqui um vídeo aqui para vocês da simples embrochada do embrochável né, 5 vezes que Bolsonaro disse que era o bambamã que ele não ia fazer e depois foi lá e mudou tudo né, vamos ver aqui o vídeo E 5 brochadas do embrochável, a primeira foi quando ele passou a campanha de 2018 inteira falando que não ia entregar cargo para o Centrão, depois disse que entregou e depois até chegou a dizer isso Depois ele falou também que não aceitaria ordens do Xandão E aí acabou tendo que entregar o passaporte e depois ainda foi chorar para o Xandão pedindo o passaporte de volta Falou que não ia entregar o seu celular só se fosse um rato e depois olha o que ele disse Ninguém vai pegar meu telefone Pegaram meu telefone Falou que só Deus tiraria ele da cadeira da presidência Aí perdeu a eleição, passou dois dias chorando, escondido, ninguém sabia dele E depois ainda fugiu para os Estados Unidos E como todo bom machão, convocou os atos da Avenida Paulista para enfrentar o STF E uma hora depois foi lá passar dois dias escondido na Embaixada da Hungria com medo de ser preso Agora deixa aqui nos comentários uma risadinha para o embrochável que sempre brocha E também comenta se você quer a parte 2 desse vídeo Porque são tantas brochadas que não cabem em um só É, né gente, você viu aí com o Embrochável É só o Valentão na frente da TV, né? Por dele lá, quando tá só ele, o grupo dele, ele é Valentão, é Embrochável, é tudo Mas quando chega na frente do Xandão, desmonta todinho, né? Só de Xandão não, de várias coisas assim, né? Vou passar aqui um vídeo, outro vídeo também muito interessante sobre... Agora tá com esse julgamento de Moro aí, né? Nada melhor do que trazer uma reportagem sobre o que a Lava Jato fez com o Brasil, né? O tanto de trabalho que ela... de emprego que ela destruiu De empresa que ela destruiu só para Moro, projeto de poder de Moro Vou passar o vídeo aqui, é muito bom essa reportagem Vou trazer aqui Exclusivo, estudo mostra que só de impostos O Estado deixou de arrecadar da construção pesada Quatro vezes mais do que tudo o que a Lava Jato disse que recuperou A reportagem especial é do Fernando Davi Por quase oito décadas, a construtora Odebrecht Participou de algumas das principais obras do país E ainda assinou projetos importantes no exterior Como o aeroporto de Miami, nos Estados Unidos Difícil acreditar que a empresa que já teve 180 mil funcionários Hoje, tenha só 10 mil O faturamento despencou E a dívida disparou A ponto de o grupo pedir uma recuperação judicial Por isso aí, né? Destruição de Moro O Moro destruiu Para botar o inelegível no poder Essa imagem não é só para dar um ar Não é retrô na reportagem, não É que, para explicar a queda, é preciso contar antes a história da ascensão De como as construtoras brasileiras se consolidaram entre as maiores do mundo Realizando projetos grandiosos de engenharia A ponte Rio Niterói com seus canteiros flutuantes A construção de Brasília A hidrelétrica de Itaipu No ciclo mais recente Na véspera da Copa da Olimpíada Foram feitos estádios, aeroportos, metrôs, projetos de urbanismo O problema é que, na opinião desse jurista A força-tarefa da Lava Jato pegou muito pesado Nos chamados acordos de leniência Uma espécie de delação premiada Cadê o dinheiro, Muro? As companhias ajudam nas investigações Em troca de punições mais brandas Quando o MP O Ministério Público Federal Para onde foi esse dinheiro, né, gente? Para onde foi esse dinheiro? Começaram a fazer esses acordos Aí a AGU não aceitava Ou o TCU não aceitava Então uma entidade que substancialmente prestava serviço para o poder público Ficava do dia para a noite Com a pena de inidoneidade impedida de ter novas receitas Com isso, a punição ia para quem? Para o empregado O Jornal da Band teve acesso com exclusividade A um estudo do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada Que mostra que depois da Lava Jato O orçamento do governo federal caiu mais que pela metade Uma em cada cinco empresas faliu E 1 milhão e 300 mil trabalhadores ficaram desempregados Entre 2015 e 2019 105 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados em impostos Quatro vezes mais que tudo que foi recuperado pela Lava Jato Concordo, mas a sociedade como um todo também foi penalizada Uma vez que se perderam tantos postos de trabalho E os CNPJs também assumiram isso Foram penalizados Pagando multas Ou destruiu muito trabalho, né, gente? Ainda Moro foi comparado a um herói nacional Não era A gente, a burrice do ser humano vai até aonde O resultado é que do dia para a noite as obras pararam Segundo o Tribunal de Contas da União São mais de 14 mil canteiros abandonados no país Um desses casos que chamam a atenção está aqui bem atrás desse portão É a obra da Estação da Gávea do metrô do Rio de Janeiro Uma promessa para a Copa do Mundo de 2014 Que não ficou pronta nem para a Olimpíada de 2016 E acabou paralisada por determinação do Ministério Público E do Tribunal de Contas do Estado Hoje aqui na porta, olha só A mensagem é bem clara Não há vagas e nem previsão de retorno das atividades E nem mesmo na guarita A gente encontra um segurança trabalhando Essa sensação se confirma Quando a gente dá uma espiadinha Aqui por cima do portão Olha só Nenhum movimento de funcionários A sensação é que o canteiro está realmente abandonado A obra foi alvo de duas etapas da Lava Jato E a Justiça proibiu que a Odebrecht e a Queiroz Galvão Recebessem mais recursos públicos para finalizar a estação Para piorar, estudos concluíram que o terreno tem risco de afundar E o buraco já escavado foi inundado Há cinco anos esse casal é vizinho de um hotel de 15 andares Que nunca ficou pronto Elevadores que foram abandonados Cimento, cal, muito material Foi abandonado aqui e foi levado por moradores de rua A cidade cheia de escombros era algo inimaginável Quando Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro Foi escolhida para receber o maior polo petroquímico da América Latina A euforia foi geral Uma espécie de bilhete premiado Que traria prosperidade para a cidade O Comperge ocuparia uma área do tamanho do município de Olinda E a obra geraria 200 mil empregos O tamanho de toda a população de Itaboraí Foi nessa época que a Simone tomou coragem E decidiu investir nos negócios da família O que temos de bom hoje? Mára e salada Temos bife acebolado, arroz, feijão, macarrão Foram 50 mil reais em novos equipamentos para a cozinha Nunca vou usar, né, amor? Ó, nunca E mais 150 mil para fazer o terceiro andar da pousada Que também nunca foi usado Fizemos um bom investimento porque nós não estávamos atendendo a demanda Mas depois parou a obra Já era A investigação da Lava Jato atingiu o consórcio liderado pela Queiroz Galvão E a Petrobras se viu pressionada pelo Ministério Público A Controladoria Geral da União E o Tribunal de Contas da União A paralisar a obra Pelo Brasil que não faltam são exemplos de projetos de infraestrutura Que ficaram pela metade O Corredor Transbrasil no Rio A usina de Angra 3 Ou obras que tiveram que recomeçar com novos responsáveis Com uma linha 6 do mercado de São Paulo O Jornal da Mãe teve acesso com exclusividade Mas está aí né Olha para você ver o tanto de emprego Um milhão Gente não foi pouco emprego não Um milhão e trezentos gente Aqui em Itaboraí no Rio de Janeiro Aquele projeto de construir o maior polo petroquímico do país Deu lugar a um bem mais modesto Uma unidade de tratamento de gás natural O Comperge foi até rebatizado pela Petrobras O nome oficial agora é Gás Lube As obras chegaram a ser retomadas Mas de cima a gente nota Que não foi por muito tempo O canteiro Novamente Está parado Com a perda de musculatura das empreiteiras brasileiras A chinesa Querui Assumiu o projeto Mas acabou rompendo o contrato unilateralmente em julho Alegando alta de preços dos materiais de construção Mas quem viveu o sonho da prosperidade em Itaboraí Enxerga nessa chama Uma espécie de luz No fim do túnel A gente tem esperança Porque é o que tem pra gente em Itaboraí Sem o Comperge em Itaboraí Praticamente não tem Praticamente nada Vocês tem esperança de um dia ainda Ver essa pousada Esse andar aqui movimentado Pessoas hospedadas Com certeza A gente tem esperança Se ele vai voltar Com certeza vai melhorar Vai melhorar pra cidade Vai melhorar pra todo mundo Pessoal da Lava Jato Sem escrupção O Estado arrecadou uma fortuna Recuperando o dinheiro da corrupção E arrecadou mesmo Só que os moros da vida Os Dalanhóis Pois é Eles queriam poder Gente Nunca se preocupou com o Estado Nem com nada E ele é os piores corruptos Quatro vezes mais Do que tudo O que foi recuperado na Lava Jato Sem falar que Sufocando E quebrando as empresas A Lava Jato acabou Com a construção pesada E com um milhão e trezentos mil Postos de trabalho Tomara que o Ministério Triste né velho Tomara Que eles paguem né Os dois tirem lições Desse episódio Pra separar o joio do trigo E jogar fora só o joio Muito triste Muito triste De ver um milhão e trezentos E o posto de emprego Sendo jogado fora aqui Gente Isso é ser humano Não é só um número É gente que Precisava do emprego Que deixou de trabalhar né Ele não soube Separar o joio do trigo Ele queria Destruir tudo Ele queria O projeto de poder Dele De Dallagnol Dessa turma aí Até que eles conseguiram né Mas quando Ninguém consegue Consegue né Se manter no topo Com mentiras Tá aí Eles estão desmentidos Estão pagando Pelos crimes Que cometeu E a gente fica Só daqui esperando né Então assim Se você gosta Do nosso canal Se você curte Nosso vídeo Se você compartilha Se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal E fica ligadinho Pra mais vídeos